Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, hoje estamos com a nossa série Cadências da Alma em Nossa Época. O título do nosso programa aqui é Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa nossa décima série, Carências da Alma em Nossa Época. E o episódio de hoje, o quinto episódio, é a capacidade de julgar. O livro que a gente está lendo é uma conferência de Rudolf Steiner, publicado pela editora antroposófica na série Textos Escolhidos. Lembrando sempre do plano de imanência do autor. O plano de imanência do autor nos permite tirar o melhor do que aquele autor de uma certa época nos traz, sem que a gente precise professar as suas marcas, as marcas da época. Você já sabe que a gente está estudando o G.A. 168 e vamos falar das marcas da leitura anterior. Eu até acho que vou aumentar aqui para vocês poderem acompanhar a leitura comigo. Primeira coisa, os impulsos do coração deverão conduzir a uma busca consciente. Ele não descarta o coração, mas ele traz essa junção do coração com a racionalidade. Dois, o desenvolvimento da alma da consciência exige liberdade de pensamento. Ou seja, não é um pensamento dogmático, não é um pensamento doutrinário. Três, a autoridade é que deve criar na sua área de especialidade, mas nós devemos ser capazes de formar um juízo a seu respeito. Para isso, hoje eu trouxe um recorte de um vídeo meu mesmo. Estou fazendo uma série no canal do Nina Veiga Ateliê de Educação. A gente está fazendo a série Quaresma Detox. E, em um dos vídeos, eu trago uma explicação que eu achei que vale a pena a gente ver direto. Sobre a questão da autoridade. A pergunta é quem é o sujeito de verdade? Porque nós estamos, no contemporâneo, sempre com esse enfrentamento. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Essa autoridade disse, será que eu devo me submeter a isso, mesmo que eu não sinta isso como uma verdade? Enfim, eu trouxe para vocês esse vídeo. Eu vou passar aqui. Vou até sair da tela um pouquinho, porque senão vão ficar duas de mim. Então, a nossa pergunta é, afinal, quem é o sujeito de verdade? Bom, antes disso, senta que lá vem história. O processo civilizatório baseado em axiomas, eu coloquei esse asterisco, porque nem todo mundo aqui sabe o que é. Exige dos seres humanos, e eu coloquei em colchetes. Por quê, gente? Porque estava escrito homem, e a gente não usa isso. Homem não é sinônimo de ser humano. Quando a gente usa homem como sinônimo de ser humano, a gente está reforçando uma cultura que apequena o ser humano, e não que engrandece, exige dos seres humanos no Ocidente um pensamento baseado em verdades incontestáveis. Aqui eu quero trazer um incômodo meu. Eu sempre lutei contra as verdades incontestáveis. Só que há também outras pessoas lutando para transformar, para enfraquecer verdades. Então, a minha luta e a luta das filosofias da imanência, que não querem uma verdade absoluta, normatizadora, doutrinadora do ser, ficou muito delicada. Então, aqui, a gente está lidando, digamos, pisando com sapatinhos de veludo, nesse chão que está muito pedregoso, digamos assim. Tá bom? Axioma. Então, eu trouxe a definição básica de axioma. Olha lá. Premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. fundamento de uma demonstração. Porém, ela mesma não tem demonstração. Ela é indemonstrável. Originada, segundo a tradição, o quê? Racionalista. Por quê? Porque as filosofias da liberdade, as filosofias da imanência, o que elas querem? Elas não querem a supremacia da razão. Porém, hoje em dia, eu dei um passo atrás, estou segurando a ciência, porque isso está sendo usado contra o ser, nessa nova dobra, digamos assim, do obscurantismo. Então, está levando todas nós, pessoas conscientes, a ser um pouco mais iluministas do que somos. O que significa não ter supremacia da razão? Significa que os saberes originários, que o sentir, eles têm lugar também, que não é só aquilo que é racional. Mas, como eu já falei, território complicado, complicado. Originada, segundo a tradição racionalista, de princípios inatos da consciência, ou seja, segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. Eu vejo uma coisinha e aquilo que eu vi empiricamente ali no lugar, eu generalizo para tudo. Há um perigo muito sério nas generalizações. Mas, então, uma regra básica da filosofia da liberdade, não há generalizações. Por aí, a gente não pode lidar com nenhum assunto de modo... O que a filosofia da liberdade pede? Olha o fenômeno. Decide o processo ético de olho no fenômeno, sem generalizar. Aquilo que você olhou naquele momento, naquele fenômeno, não serve para outro, a não ser para te constituir enquanto experiência. Para que você conheça várias coisas diferentes e possa, em liberdade, essa liberdade é sempre cerceada pelo social, decidir-se. Enfim, gostoso, hein, gente? Assuntinho complicado. É uma delicadeza. Por isso que eu trouxe, porque é difícil a gente compor esse pensamento. E eu achei que, dessa vez, na Quaresma Detox, eu consegui trazer, sabe, aquilo que é importante para a gente entender quem é esse sujeito de verdade. Esse sujeito de verdade, lá em Foucault, para nós aqui, transportando para a nossa terminologia, é o sujeito da alma da consciência. Então, vamos para as nossas leituras? Vou passar aqui o nosso vídeo. A maneira de se formar em conceitos e representações na ciência espiritual, diferentemente do que se dá na ciência comum, não nos capacita a sermos uma autoridade nessa ou naquela área, e sim a emitirmos juízos. A causa disso se evidenciará cada vez mais claramente, pois existem na alma humana forças misteriosas, e estas a unirão ao mundo espiritual. E ao laço entre a alma humana e o mundo espiritual, estabelecido pelo estudo da ciência do espírito, nos tornará capazes de emitir um julgamento nos diversos casos em que enfrentaremos uma autoridade. Nós não saberemos o que só a autoridade é capaz de saber, mas, quando ela souber algo e atuar de certa forma num caso determinado, teremos a capacidade de julgar sua maneira de proceder. Aqui eu quero ler antes, para dar uma ênfase. Cumpra-nos, até vou diminuir aqui. Cumpra-nos, enfatizar que a ciência não deve apenas instruir os seres humanos, mas torná-los capazes de julgar, proporcionando-lhes a capacidade de raciocinar e aumentando-lhes a independência do pensamento. Todo o esforço que a gente promove junto, as filosofias da imanência, a antroposofia da imanência, tem essa finalidade. Cumpra-nos, cumpra-nos, enfatizar que a ciência não deve apenas instruir os seres humanos, mas torná-los capazes de julgar, proporcionando-lhes a capacidade de raciocinar e aumentando-lhes a independência do pensamento. A ciência espiritual não fará de nós médicos, mas, se a assimilarmos corretamente, ela nos conferirá a capacidade de julgar o que o médico realiza na vida pública. Se essas minhas palavras forem compreendidas em sentido correto, haverá também uma boa compreensão das forças salutares do quinto período. Ora, quando eu digo que a ciência espiritual transformará o discernimento humano engendrando em sua vida psíquica forças intelectivas e capacitando o ser humano a emitir julgamento, essa afirmação implica muita coisa. Só assim o ser humano adquirirá a verdadeira liberdade de pensamento. Permitam-me ainda dar a esse meu pensamento uma forma pictórica, imaginativa. Na ciência espiritual, ouvimos falar concretamente de um autêntico mundo espiritual, de seres elementais que nos rodeiam, das hierarquias espirituais, de anjos, arcanjos, etc. Para nós, o mundo se povoa de conteúdos espirituais concretos, ou seja, de forças e seres espirituais. A esses seres que vivem nos mundos espirituais, não fica indiferente se sabemos ou não de sua existência. Isso ainda lhes era mais ou menos indiferente no quarto período pós-atlântico, mas no quinto período não o é mais. Quando os seres humanos nada sabem a seu respeito, é como se esses seres fossem privados de um alimento espiritual. O mundo espiritual comunga com o nosso mundo físico. Os amigos compreenderão isso melhor se eu lhes disser algo que, embora pareça paradoxal, é pura verdade. Apesar de muitas coisas não poderem ser ditas, certas verdades devem ser enunciadas, pois as pessoas não deveriam viver sem elas. Aqui, e até o final da conferência, ele vai entrar num esoterismo mais específico. Eu vou deixar correr a leitura, porque eu acho que já marcamos aquilo que realmente nos interessa a partir da antroposofia da imanência. Eu respeito o autor através do seu esoterismo, de suas imagens, mas eu prefiro falar como ele disse anteriormente. Conteúdos espirituais são forças concretas. Então, numa postura mais agnóstica, eu me dou o direito de não utilizar dessas imagens que estão muito próximas de um ideário, de uma alegoria cristã católica. Prefiro o Epstein, mas eu escuto e interpreto isso a partir da antroposofia da imanência, na medida em que essas leituras me ajudam a meditar sobre o contemporâneo, a meditar sobre a estética da vida viva. Sigamos, então, o autor. Vejam, para os seres humanos na Terra é correto afirmar o seguinte, o Cristo penetrou na Terra com o mistério do Gólgota, fazendo deste, então, parte da existência terrana. E, de certo ponto de vista, pode-se considerar como auspicioso para a Terra o fato de o Cristo ter feito sua entrada nela. Coloquemos-nos, porém, no ponto de vista dos anjos. E esse ponto de vista não é uma invenção minha, e sim algo bem real que se manifesta ao verdadeiro pesquisador do oculto. Os anjos tiveram em sua esfera espiritual uma vivência diferente. Sua experiência foi oposta dos seres humanos. O Cristo abandonou a esfera deles e foi ter com os seres humanos. Dirão, pois, os anjos, o mistério do Gólgota significa para o nosso mundo a partida do Cristo. Este fato é, para eles, motivo de tristeza, da mesma forma como os seres humanos podem considerar salutar o fato de o Cristo tê-los adivindo enquanto eles viviam num corpo físico. Esse também é um raciocínio real. E quem conhece o mundo espiritual sabe haver apenas uma solução para os anjos, aos quais se aplica o que acabam de dizer. Ora, os seres humanos que vivem em seus corpos físicos na Terra devem viver com a ideia do Cristo e essa ideia do Cristo deve irradiar do mistério do Gólgota como uma luz em direção aos anjos. Os seres humanos dizem o seguinte, O Cristo penetrou em nós e podemos desenvolver-nos de forma a que Ele vive em nós. Não eu, mas o Cristo em mim. Os anjos, porém, dirão, o Cristo se retirou de nossa esfera, de nosso interior e agora refugie qual uma infinidade de estrelas na ideia do Cristo concebida pelos seres humanos e individuais. Aí o reconhecemos. Aí Ele refugia a partir do mistério do Gólgota. Há um laço real entre o mundo do Espírito e o mundo humano. E esse laço real se reflete no fato de os seres espirituais, habitantes do mundo espiritual extraterrestre, poderem olhar com prazer e satisfação para os pensamentos que nós concebemos a respeito do mundo. Os seres espirituais só podem ajudar-nos quando elaboramos pensamentos acerca deles, mesmo quando ainda não podemos enxergar nos mundos espirituais como clarividentes. Eles podem ajudar-nos, desde que tenhamos algum conhecimento a seu respeito. Como compensação por nossos estudos da ciência espiritual, recebemos uma ajuda do mundo do Espírito. O que nos ajuda não são as coisas que aprendemos, os conhecimentos, mas os próprios seres das hierarquias superiores, desde que tenhamos conhecimento de sua existência. Ao continuarmos enfrentando as autoridades no quinto período pós-atlântico, será salutar para nós não nos apoiarmos apenas em nosso intelecto humano, mas no que os seres espirituais produzem nele, desde que tenhamos conhecimento a seu respeito. São eles que nos capacitam a emitir julgamentos ao enfrentarmos a autoridade. Aqui eu vou fazer só uma pequena pausa para trazer como um alerta como é importante a gente não transpor para um misticismo vazio. Quando? Lembrando da filosofia da liberdade, lembrando do conceito básico de Rudolf Steiner. A cognição, o espiritual está junto, é o monismo junto à vida material. E é o nosso esforço, é o nosso modo de existir, produzindo uma percepção viva, uma observação dos fenômenos de modo vivo, que são essas forças espirituais, e não alegorias. Então, é complicado isso, mas a gente deve ir com cautela, porque senão a gente entra num misticismo vulgar. E não é isso que é a antroposofia. Nós temos necessidade desses seres, devemos saber algo sobre eles, aceitá-los cientemente. Este é o terceiro fato que deve ocorrer no quinto período pós-atlântico. Agora vai ficar mais claro. Quando ele nomear o terceiro fato que deve ocorrer para a nossa alma da consciência amadurecer, a gente vai entender como é possível ler esse conteúdo sem precisar professar ou se filiar a um esoterismo. O primeiro fato é a compreensão social do ser humano. O segundo, a conquista da liberdade do pensamento. E o terceiro, o conhecimento vivo do mundo do espírito por meio da ciência espiritual. Acho que aí está a chave. A cognição espiritual. Essa é a chave que nos tira do misticismo. O próprio Rudolf Steiner nunca quis que nós adentrássemos, que nós nos apropriássemos da sua filosofia de modo místico. Compreensão social, liberdade de pensamento, conhecimento espiritual. Eis as três grandes metas e impulsos do quinto período pós-atlântico. É sobre essas luzes que devemos desenvolver-nos, pois são as luzes apropriadas à nossa época. Certas pessoas sentem intensamente que isso é necessário. Elas sentem que uma nova espécie de convívio entre os seres humanos e outros conceitos devem surgir. Porém, as últimas consequências ainda fogem à boa vontade ou ao conhecimento das pessoas. Podemos constatar isso na atitude que certos indivíduos assumem perante os anseios da ciência espiritual ou antroposofia. Nem se deve logo pensar em calúnias mal-intencionadas a respeito da ciência espiritual, da teosofia ou da antroposofia, ou na oposição que lhes é feita de má fé. Podemos pensar em impulsos honestos que também existem na humanidade atual, em anseios bem-intencionados, visando a criar na comunidade impulsos que estejam de acordo com os verdadeiros impulsos do quinto período pós-atlântico. Basta os amigos pensarem na qualidade de reformadores que surgem em todas as áreas, pastores e predicadores sociais, mesmo de círculos não teológicos ou não religiosos. Vemos como eles surgem estando muitas vezes motivados pela maior boa vontade. Esse fenômeno quer conduzir as pessoas a algo que corresponda aos anseios do nosso tempo. Existe muita boa vontade e é dela que estamos falando e não da má vontade. Porém, enquanto essa boa vontade se limitar a frases genéricas, mesmo se sustentadas por ardorosos sentimentos, nada disso resolverá se não reinar a convicção propiciada apenas pela ciência espiritual, no sentido de se poderem realizar os três grandes ideais. A compreensão social, isto é, o conhecimento do ser humano impregnado por um impulso social. A liberdade de pensamento e a cognição espiritual. Para isso, contudo, a compreensão dos seres humanos de nossa era mal principiou, exceto no pequeno grupo que se formou dentro da cosmovisão impregnada pela ciência espiritual. Já existe a esse respeito algum discernimento muito louvável. Quero dar-lhes uma prova disso. Aconteceu de eu ter encontrado na vitrine de uma livraria um livrinho que comprei porque o título, de certa forma, me impressionou. Parecia um acaso comum, mas, na realidade, sucedeu por meio do karma. Neste livro, se fala do ser humano moderno, de seus anseios e do ambiente em que ele se desenvolve. Fala-se dos fatores do mundo atual que favorecem esse ser humano moderno, tornando-lhe a vida fácil e confortável. E relata-se que essa vida se torna um prazer sobre a influência de certas comodidades, como a energia, vapor ou a eletricidade. O autor, porém, dá ainda ênfase a um outro aspecto. De um lado, constata que o ser humano moderno tem uma vida mais movimentada e mais frenética do que antes, e também uma vida mais rica. Como sempre, eu deixo as páginas para vocês no PDF, no site que está aqui, na descrição do nosso vídeo, que vai para o site ativismodelicado.art.br. Lá você tem todas as séries que nós temos aqui no canal Paz e Bem. Agradeço demais. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes. Agradeço demais. Agradeço demais. Agradeço demais. Agradeço demais. Agradeço demais. Obrigado.